Evolução Desenfreada Moro sim senhor E por que aqui não tem oxigênio? Eu não sei Esses meninos vieram com esses carros grandes deles aí amarelos Parece que trouxeram a felicidade pra cá Porque todos os árvores estão morrendo e estão caindo Me vi ali no meio da maldade E eu senti recém a ansiedade Quero sair, fugir dessa cidade Acaba tarde e começa cedo Tiro no bebo, tiro no bebo 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 Evolução Desenfreada Agora ajuda em tudo Eu não preciso de nada Evolução Desenfreada Melhor que de escudo Que eu já tô de dispara Porque o macaco evoluiu, né? Eu não preciso de nada Eu vou te dar Eu não preciso de nada Eu preciso de nada